e mais um dia para mostrar o resultado do copie trader forex 15 do 3 2023 e para ajudar o canal se inscreve dá um like comenta e compartilha o vídeo o color quant copie forex e esse foi algumas das operações realizadas na madrugada e pela manhã e está aqui o resultado de hoje o lucro de 13.78 dólares é 3,13% hoje foi o lucro e esse foi o total já realizado nessa conta mais um dia positivo e agora é só aguardar o próximo dia para ver o resultado e até o próximo vídeo